O que é o céu? Anjos de gás, hadas de ilusão E um sonho altaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar do fim, simplesmente o sol Rock do bom, ou quem sabe jazz Sou sobre sol, bem mais, bem mais O que faz de mim bem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais Que permitir Jogos de ar, pau no lutar Sombras no forão E o show no lugar Todo verão Pedir, meu bem É ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Passa o sinal Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Dentro do bom bom Aonde fora mais Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Cante uma canção Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Aonde fora mais Ir até que um dia chegue Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais 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 alto coração Que o sol da do aqui